Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e nesse vídeo eu vou estar mostrando aqui para vocês um novo local que adicionaram em cima de um prédio de torres tortas desde hoje, né? Sem atualização hoje, eles adicionaram um local, manos, que tem algumas plaquinhas muito tendenciosas sobre o meteoro e está quase claro, quase óbvio, que ele irá cair em torres tortas e terá alguma coisa, obviamente e eu também acho que tem alguma relação com o próximo passo de batalha, beleza? Bom, eu tive uma partida de teste, ok? Eu só caí lá para morrer e olhar o replay vou vir aqui em carreira, replay e vamos olhar os replays, certo? Esses replays que estão compidos são todos da outra atualização, né? Esse aqui é o único que funciona, enfim, vamos lá E manos, é sério, agora está muito claro que o meteoro irá cair, irá cair em torres tortas também porque vocês irão ver, olha só, estou aqui no replay, eu vou pular aqui mais para frente Vim aqui na minha câmera Aqui ó, mano, esse local fica exatamente, eu vou colocar aqui no drone livre Fica exatamente nesse prédio aqui, ó É num dos prédios principais, né? De torres tortas Num dos bem altos que tem Próximo aqui a quadro de basquete, ok? Onde tem esse... Tá, enfim, fica em cima desse prédio Vocês podem ver que agora tem uma areazinha diferente, mano Antes não tinha nada, agora tem o quê? Tem um sofazinho, tem um baú aqui, ok? Que o cara me matou ali, o cara pegou o baú e me matou Enfim, aqui também tem o quê? Um telescópio Olhando para onde? Para o cometa, né? Para o meteoro lá em cima, obviamente, né? Sempre olhando para o cometa Aí aqui, mano, tem algumas plaquinhas que... Cara, quando eu olhei, eu pensei Meu Deus, não tem outro significado Olha só, começando por essa plaquinha aqui em cima dessa mesinha, mano Tem o quê? Tem um coração E dentro desse coração tem prédios Ou seja, o que significam esses prédios? Torres Tortas, obviamente, né? A cidade de Torres Tortas Ok Vindo aqui nesse sofá Tem outra plaquinha no sofá Olha só, mano Uma plaquinha com coração E uma nave alienígena, mano Sim, é uma nave Dá para ver que é uma espacionave Não tem... Não tem outro significado É uma nave, né? É uma nave Agora, vindo aqui um pouco mais no chão Próximo a uma TV Tem uma plaquinha Escrito Today Que significa hoje Porém, está tracejado Está arriscado E embaixo está escrito amanhã Que é tomorrow Ou seja Será que o cometa Irá atingir Torres Tortas Amanhã? Quarta-feira? Mano E olha só Aqui próximo aqui A essa 12 aqui É o telescópio Tem o quê, mano? Tem uma placa Do quê? Nada mais, nada menos Do que o cometa Do que o meteoro Para mim está claro Para mim está claro Irá ter uma colisão do meteoro Em Torres Tortas Não tem outro significado E essa placa aqui Com uma nave Eu acho, mano Que o próximo tema Do passe de batalha Será alienígena Eu acho, né? É a minha opinião Mas que o meteoro Irá atingir Torres Tortas Está quase claro Eu acho que Para todo mundo, né? Depois que eles adicionaram Adicionaram hoje Esse local de loot Para mim Não tem outro significado Pensem comigo Imaginem que existem pessoas Que vivem aqui Nessa cidade, certo? Olha só Aqui no teto, né? Aqui desse prédio No telhado Tem o quê? Tem um sofá Tem aqui uma grelhazinha Uma churrasqueirinha Para comer Tem cadeiras Ou seja, o pessoal Estava aqui sentado Assistindo televisão Com um telescópio Observando o meteoro cair Observando o cometa Atingir a cidade E pelo jeito Eles estão felizes Porque Eles estão com uma plaquinha De coração Da nave, tá ligado? Eu sei lá Digamos que alguma coisa parecida Mas que um cometa Irá atingir torres tortas Para mim Está quase claro Depois dessa atualização E desse lugar Que eles adicionaram E será que vai ser amanhã Por causa dessa plaquinha aqui? Ou seja, amanhã Torres tortas Será atingida? Manos Comentem o que vocês acham Para mim Já era, mano Já foi desvendado Que o meteoro Irá atingir torres tortas E Está claro Está claro para mim Comentem a sua opinião A respeito disso Eu achei muito interessante Ou será que é uma trollada Muito Gigante Assim da Epic Games Eu acho que não Não tem porque ser uma trollada Tão gigantesca assim Enfim Comentem a sua opinião Que eu ficaria muito feliz De ler a sua teoria A respeito disso Para mim Está claro que Irá atingir torres tortas Amanhã ainda E a metade da cidade Ou até mais Será destruída Ou alguma coisa assim Talvez até a cidade inteira Enfim Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Um vídeo bem rápido Explicando Esse novo local Por que desse novo local Para mim Foi só para explicar Que amanhã Irá cair o cometa Ok, manos Enfim Se gostou Deixa o like Não custa nada E me ajuda demais Ok E é isso galera Se vemos no próximo vídeo Valeu E eu fui Meu Deus mano É o meteoro É o meteoro